Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Newton Luna aqui na roça Hoje pessoal quero compartilhar com vocês o início da construção do Lago dos Patos que a gente vai construir aqui na chácara Nós construímos o galinheiro, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou que nos orientou, que deixou sua palavra de ânimo para a gente Eu já mostrei e sempre estou mostrando também a minha esposa aqui fazendo essa parte do jardim Olha como é que está bonito ali Vou mostrar para vocês aqui o que ela colocou aqui, como é que ficou bonito Depois eu mostro melhor essas coisas que elas estão fazendo aqui Ali na árvore ela colocou aquelas coloridas ali, aquelas vasos coloridos E algumas plantas estão florindo lá na frente Estão organizando aos poucos aqui a frente da chácara E hoje nós vamos dar início à construção do Lago dos Patos Pessoal já tem um tempo que eu estou doido para fazer esse lago porque o pato está aí e não tem lago para ele O pato sem lago é sem graça, ele fica mexendo na lama ali Eu fico até com dó dele Uma laminha que tem onde a água cai ali perto da árvore E esses dias caiu uma água, ficou um pouco acumulada lá Ele tomou um banho, ficou tão alegre ele, todo molhado Daí eu fiquei mais sentido, ainda mais de vontade de fazer esse lago E também tem que arrumar outro, fazer companhia para ele Então resolvi dar início ao lago aí pessoal Vou compartilhar com vocês a construção do lago Também muitas pessoas vão gostar da construção Talvez vão servir de inspiração também E claro que não vai ser um vídeo só porque o lago vai ser um pouco grande Não vou fazer muito pequeno Mas eu vou compartilhando com vocês no decorrer da construção Aí da semana, tá bom pessoal? Um forte abraço aí e vamos para o vídeo E aí Música Vou tocando a vida conforme a idade A realidade não dá pra mudar Sem pegar atalho sigo meu caminho É devagarinho e sem reclamar O tempo me trouxe tanta experiência Também paciência para ensinar Que nossa vaidade é estrada sem porteira Vai se afastando, some na poeira Quando tudo passa e vê o fim chegar Hoje em passos lentos ando pelo campo Vendo em cada canto um pouco de mim Feito cicatrizes que ficam na vida Depois que as feridas se curam enfim Capinei o mato Preparei a terra no meu pé de serra Que hoje está assim Nada é por acaso Agora eu reconheço Quem quer a vitória Quem quer a vitória sofre no começo E ela me escolheu Jogando uma água aí pra amolecer mais Tá muito duro Depois eu vou crescer Fazer um círculo bem grande aí Em volta aí do lago Deixar pra tarde Deixar a água curtir agora Vou jogar mais água Mais a tardinha Quando tiver mais sombra aqui também Eu faço Estou fazendo ali também A portinha lá do galinheiro Os franguinhos estão passando por baixo dela Porque não tem a porta ainda Estou tentando fazer ali Sou raiz, sou mato Cada pedaço de tudo aqui Escolhi a terra E ela me escolheu Nessa natureza Tenho certeza Que encontro Deus Nessa natureza Tenho certeza Que encontro Deus Nessa natureza Busquei a paz em meio a natureza Voltando a terra que me criou O solo fértil que fez alimento Cada semente que ali germinou Eu não pensei estar tão diferente Mesmo sabendo que muito mudou Lembro a paisagem de antigamente Repara o quanto tudo transformou Eu estando aqui Eu me sinto assim Ouço a voz do vento A dizer pra mim Nunca vai ter fim Sempre existe um tempo Eu estando aqui Eu me sinto assim Eu me sinto assim Ouço a voz do vento A dizer pra mim Nunca vai ter fim Sempre existe um tempo Meus olhos chegam a perder de vista Num horizonte que se avolumou Tal qual se fosse grande oceano Na plantação que agora dominou O ouro verde que faz o progresso Então só agora eu resolvi fazer a marcação aí Do lago pessoal Isso tem que marcar né Pra você saber qual o tamanho que você quer Pra isso eu coloquei um estaco ali no meio Um cabo de vassoura mesmo Fiz a ponta dele Enfiei ele lá no chão Lá bem no meio Marrei uma corda nele E agora aqui com um pedacinho de pau mesmo aqui Eu vou colocar aqui mais ou menos o tamanho que eu quero E vou enrolar aqui E vou fazer o círculo em volta aqui Do buraco que eu já estou cavando Já pra ter uma marcação exata aí De como eu quero o lago Eu quero ele um pouco grande né Mas eu posso diminuir do jeito que eu quero Agora eu só vou rodar aí É fácil de marcar Não tem muita dificuldade não É só rodar mesmo Segurando aí Com a linha esticada Que vai ficar redondinho aí Né O lago aí que você Quer fazer na sua propriedade aí E essa é a marcação principal aí ó Só rodar Encontrar lá com o início Pronto Marcação tá feita Agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou aí pessoal ó A marcação né Não é tão pequenininha É grande Talvez na imagem não dá pra ter noção Mas é bem grande Depois eu vou medir pra vocês verem No meio onde eu já comecei a cavar Então né Não é pequeno É grande Então mas você pode escolher o tamanho que você quiser aí Pra fazer esse tipo de marcação né Apenas um pauzinho Uma corda ou uma linha Pessoal tá muito duro aqui pra cavar Eu resolvi jogar uma água aqui Vou jogar uma água aqui agora E deixar pra Acho que amanhã eu cavar direito Ontem a gente molha assim fica molinha Quando eu molhei deixei mais ou menos uma hora Quando eu fui cavar tava mole mole Só que A gente cava aqui em cima e tá até mole Mas Igual aqui quando tá seco Mas chega lá em baixo A terra é dura Bem socada Eu vou jogar uma água Deixar curtir E depois eu venho cavando Porque tá cansativo Cavar assim A terra tá muito dura E aí I Amém. Amém. Dê uma molhada aí pessoal. Depois eu vou molhar mais. Vou buscar mais água, vou molhar mais. Deixar bem encharcado. Para deixar ela infiltrar bem. Amanhã eu continuo cavando aí. Porque está muito duro aqui. Não tem como cavar de jeito não. E eu vou atualizando para vocês aí. Olha o sol aqui. E está castigando em uma terra dura dessa. Não tem jeito. Tem que deixar. Curtir mesmo lá. Senão a gente não dá conta não. Machuca muito o corpo da gente. Olha aí pessoal. Estou aqui à noite. Estou usando o flash aqui do celular. Molhando com a mangueira. Para molhar mais bem molhado. Naquela hora eu estava sem água. Estava molhando com balde. A água chegou. Agora estou molhando com a mangueira. E eu vou encharcar agora. Que amanhã cedo vai estar bem infiltrado aí. Vai estar bom para cavar. Só assim. Porque estava bem dura essa terra aqui. Eu vou encharcar aqui agora. E amanhã cedo. Bora ver como é que amanhece. Com certeza vai estar molinho. Eu molhei aquela hora mais cedo. Deixei uma meia hora. E quando eu vim cavar estava bem molo. Só que como é grande né. Eu cresci o local aqui. Aí tem que molhar bastante. Pessoal. Então é isso aí. Eu vou atualizando com vocês aí. A construção do Lago dos Patos. Deixar curtir bem lá. E amanhã eu continuo cavando. E compartilho com vocês aí. Como que faz esse Lago dos Patos aí. Vou mostrar também como que faz. Da maneira que eu vou fazer. Vou estar passando para vocês. Que nos acompanham aí. Eu sei que tem muita gente. Que pode estar querendo também. Pode estar inspirando em fazer também. Um Lago igual esse aí. Tá bom?